Bom, antes de mais nada, eu acho que o evento vem ao encontro de um fenômeno de magnitude mundial que a gente tem visto sobretudo nos últimos 20, 30 anos, que a gente pode tomar um pouco como referência as marchas, por exemplo, pela dignidade pelo território que se dá na Bolívia e no Equador em 1990, onde a gente vê o surgimento na cena política dessa luta dos camponeses, dos povos indígenas, como jamais a gente havia visto na história da humanidade. São populações que geralmente foram desqualificadas e que agora vem ao debate político oferecendo reflexões, na minha opinião, da maior importância não para si próprio, mas para a humanidade como um todo. E eu penso que isso se deva ao fato de a gente estar nesse momento exatamente diante do debate, por exemplo, o que é implicado na questão ambiental, exatamente diante de um debate que eu considero que o que está em curso, que está em questão com esse tema da questão ambiental, é exatamente um debate onde a humanidade começa a tentar se reapropriar socialmente da natureza. O que eu quero dizer com isso? A natureza veio com o processo de expulsão das populações do campo e jogada na cidade, na verdade a natureza ficou a disposição para ser usadas como mercadoria pelo capital. Então o que significa dizer isso? Que ela ficou sendo objeto de um processo de acumulação de capital, onde, por exemplo, não seria nenhuma contradição, como um depoimento que eu colhi de um plantador de tomate, dizendo que eu estou inquirido sobre por que ele estava jogando tanto agrotóxico no tomate, dizendo que esse tomate não era para comer, era para vender. Isso resume um pouco, hoje obviamente, isso foi nos anos 70 que esse implemento foi colhido, hoje provavelmente ele já falaria politicamente correto, continuando aí fazendo isso, mas já não falando isso. Porque hoje a gente tem um discurso que parece ser ambiental, mas na verdade as práticas continuam sendo as práticas de sempre. Porque na verdade a natureza ficou a serviço do processo de acumulação do capital, sendo dominada para isso. Então acho que, como a gente está vendo hoje, todos os dilemas que a humanidade está vivendo, desde a crescimento global, perda de biodiversidade, problemas derivados do próprio processo de industrialização da produção da comida, tanto dos alimentos vegetais como dos animais, como costumam dizer, a vaca ficou louca, o frango ficou gripado, a gripe também ficou, o porco também, quer dizer, o porco e o frango ficaram gripados, a gripe sumindo, a gripe aviária. Quer dizer, é um processo de industrialização da agricultura e da criação de animais que leva a doença, que se transmite aos homens, e a gente está comendo cada vez pior, na medida que a gente está comendo uma comida industrializada, padronizada, que já não respeita as estações do ano, que já não respeita as diferentes qualidades dos solos, que na verdade faz parte de uma cultura imensa de sabores que vem dos saberes dos povos camponeses o tempo inteiro. Então acho que o que a gente está vendo aqui em Catalão esses dias, os camponeses discutindo biodiversidade, é porque eles são expressão de uma biodiversidade que é a diversidade da cultura do planeta. Quantas formas de comer existem, quantos sabores existem, isso tudo é parte de saberes dos camponeses, para não falar dos remédios, que vieram das ervas, que foram experimentadas durante mais de 10 mil anos de prática de agricultura na humanidade. Então me parece que esse debate que se trava aqui nesses dias, ele vem ao encontro desse debate de nova magnitude, de nova profundidade que a humanidade está fazendo como um todo. Eu quero parabenizar e me sentir honrado por ter sido convidado a participar desse evento. O que eu vejo nesse momento é exatamente o surgimento desses movimentos. Hoje em dia quem quer oferecer uma comida de qualidade, uma comida que tenha sabor e ao mesmo tempo seja uma comida saudável. Uma comida que consiga respeitar os ciclos da natureza, portanto que precisa do campesinato. Eu penso que a luta dos camponeses hoje é uma luta que cada vez mais se mostra uma luta não só sua, não só específica do campesinato. Não, é uma questão da reforma, não é uma questão do campesinato. É uma questão de interesse para que a gente tenha um novo modo de produzir comida, um novo modo de produzir paisagens. Quem de nós não gosta, que somos urbanos, não gostamos de viajar e vermos uma paisagem diferenciada, que a gente pode comer no Rio Grande do Sul um café com união, então caminhando por Minas Gerais comer uma comida mineira. Agora tudo isso por trás disso tem uma cultura, geralmente é a cultura camponesa. Essa cultura hoje está de enorme importância não só de ser mantida, porque vai nos proporcionar uma comida sem agrotóxico, obviamente um rio que não seja contaminado, um ar que não seja contaminado. São exatamente os problemas que a gente está discutindo na humanidade inteira. Que é o processo de devastação que a gente está cada vez levando mais a debates como o aquecimento global, etc. E o capitalismo tentando se aplicar disso para vender tecnologia, quer dizer, também fazer disso uma forma de ganhar dinheiro. Então, me parece que os camponeses se colocam nesse momento, o que eu chamo assim, numa encruzilhada. A encruzilhada é uma metáfora bonita. Acho que a humanidade está em uma encruzilhada, onde ela se encontra encruzilhada, qualquer pessoa que está numa encruzilhada, ela tem que decidir, ela tem que refletir para onde vai. Nós somos exatamente numa encruzilhada. E os camponeses têm caminhos a oferecer. É um caminho de uma relação com a natureza de outro tipo. E que isso precisa, ao mesmo tempo, preservar a tradição e a mais moderna e fina tecnologia, que é aquela que permita que se consiga o máximo de produção em vários lugares, com o mínimo de geração de emprego, mas para que as pessoas possam ter mais oportunidade de conviver com a natureza. Isso que o camponeses já faz. Então, o camponeses já tem esse patrimônio de conhecimento, de formas de comida, de bebida. Você vê, na época, que não tinha, por exemplo, geladeira, se usava o sal para conservar a carne, se fazia doces para não estragar a fruta, se fazia os queijos para que o leite não se estragarasse. E assim o campesinar se for inventando essas famosas, que é o maior prazer da gente receber uma pessoa para oferecer um vinho, um queijo. E de onde que vem isso? Vem do campesinar. Acho que o campesinar, a dor está com a faca e o queijo na mão.